Música 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 E aí pessoal Beleza Aqui é o The Fiddling E hoje vamos continuar com a nossa série De Need For Speed Most Wanted Dessa vez contra o Joy Vegas Essa coxinha Aí né Com meu carro Que muita gente disse que ficou bonito Música 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 Ele começa, a corrida dele começa de um jeito diferente, como vocês podem ter visto, é a única corrida que começa assim com um carro de cada lado, geralmente é um atrás do outro, ou um do lado do outro. Ah, é de radar, tem que reparar de novo, então vamos tentar desenhar, talvez eu ganhe, é 241, pior que ele está por um quilômetro na minha frente, caramba, pensei que isso nunca ia acontecer, Olha onde que eu fui parar também, Ae, 291 Ih, pior que tem outro radar ali, como, como, ae, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estou a fim de terminar a série logo, não porque está uma série chata, é porque eu estou com outras séries em mim, e eu quero terminar essa. E também porque eu estou doido para liberar o forte em GT logo. Voltei aqui pessoal, foi mal, o telefone tocou, como eu sempre digo, é mal do mundo, ai, droga, só serve para me concentrar e bater, bota, nem assim ele me passa, direito. Vamos, 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 ae, 221, está ótimo, estou com 100 quilômetros de vantagem, eu não sei o que ele tem na cabeça para utilizar de um Dodge, um Dodge Viper, eu vou terminar primeiro. Ae, ae, terminei, beleza, próxima corrida, então vamos, o próximo é drag, o modo que eu detesto. E aí, olha, que droga, olha, eu detesto demais esse monstro, porque, é, vamos agora. E aí, olha, aqui, vira aqui, essa parte que eu já decorei, ó, tem que ir aqui para não pegar no caminhão, e aqui. Ai, meu Deus Ufa Ganhei Próxima corrida Outro radar, legal É outro radar agora, né Perfecção Vamos ganhar esse negócio Nossa, tem um radar Atrás da linha de chegada Vamos ganhar Vamos correr agora Vamos Vou ganhar, vou ganhar E olha onde que tá Isso, 325 numa curva, tá perfeito Quanto que ele conseguiu? Ufa, 252 Tá hiper rodeado, enfim Ah não Radar ali não Essa parte aqui eu sempre bato Uh, 278, tá bom também Olé Opa, passei a curva bem Achei que ia bater E até que é fácil, o que faz O que faz ser chatinho mesmo Esse chefão É como diz É a pista drag dele Que passa a margem de desviar de carro É chato pra caramba Isso, 283 Essa Lamborghini galardo até que corre E ela vira muito suave Eu gosto Ah tá, como é bom saber que pode bater E aqui e passei Pronto Tem que pausar aqui Pra coçar o nariz Pronto, agora Ih, a linha de chegada Total acelerador E é isso Ganhamos desse Joy Bag Que foi relativamente fácil Vamos ver O que que eu ganho dele agora Performance como sempre Vamos ver o que que vem Iba, eu ganhei o carro dele Ah, vou usar pra correr da polícia E agora, sim Esse é o carinha mais estiloso Na minha opinião Rony Mas ele é fácil O carro dele é muito ruim E aqui chegamos ao OneName Mas ele é fácil Até se você for olhar Não é tão difícil não O carro dele é muito ruim Nem sei como que ele virou membro 3 Bem pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E hoje Se gostaram aí Por favor Cliquem no gostei Se gostaram mais ainda E quiserem Favoritem o vídeo Se caso quiser acompanhar Minhas séries Os meus vídeos Se inscrevam aí no canal Pra ficar sempre antenado Quando algum vídeo meu For Enviado Ou somente Pra dar uma força mesmo Dar um incentivo Pra inscrever Um grande abraço pra vocês Continue assim Me dando essa força E Fui Pulsai 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 Obrigado.